A ação de 2,5 bilhão de dólares contra desenvolvedores de rede Bitcoin pode ir a julgamento. Londres, Reuters, um processo judicial de Craig Weig, autoproclamado criador do Bitcoin contra desenvolvedores da rede Bitcoin para tentar recuperar bilhões de dólares pode ir a julgamento, disse uma corte de Londres nesta sexta-feira. A decisão abre caminho para o julgamento sobre as potenciais obrigações de desenvolvedores com os donos de ativos digitais. Um advogado que representa alguns desenvolvedores disse que a vitória de Roig poderia representar um desafio fundamental para as finanças descentralizadas. Roig, um cientista da computação australiana, está processando 15 desenvolvedores para tentar recuperar cerca de 111 mil bitcoins, atualmente do valor de cerca de 2,5 bilhões de dólares, depois que ele perdeu as chaves criptografadas para acessá-los quando sua rede de computadores domésticos foi supostamente hackeada. A Tulip, Trident, empresa de Roig, está entrando com uma ação legal contra os desenvolvedores de três redes, alegando que eles são obrigados a escrever funções de software para ajudar a Tulip a recuperar os bitcoins. O caso de Tulip foi resultado no ano passado, mas o Tribunal de Operação decidiu nesta sexta-feira que os desenvolvedores têm, sem dúvida, obrigações com os proprietários e o que deve ser determinado em um julgamento completo. O juiz Colin Burns disse que a Tulip tinha um argumento realista de que a criptomoeda é confiada a desenvolvedores de rede, mas que poderiam, portanto, ter o dever de introduzir códigos para que o bitcoin de um proprietário seja transferido com segurança. Roig diz que, em 2008, escreveu o rug paper do bitcoin, que primeiro delineou a tecnologia por traduz ativos digitais sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, mas a alegação é fortemente contestada. Ele disse em comunicado que estava satisfeito com a decisão. Sua advogada, Felice Thay Potter, confirmou que a decisão foi um passo em direção a um ecossistema de ativos digitais devidamente regulamentado e bem governado, que deve ser celebrado por potenciais... Sua advogada, Felice Thay Potter, afirmou que a decisão foi um passo em direção a um ecossistema de ativos digitais devidamente regulamentado e bem governado, que deve ser celebrado por potenciais e atuais detentores de moedas. Jermis Ramsden, advogado que representou 13 dos 14 desenvolvedores envolvidos na operação, disse a Reuters que os criadores de códigos estão incrivelmente nervosos com o caso, o que pode deixar os responsáveis por grande soma de dinheiro caso o Argue vença. Ele acreditou que o resultado de qualquer julgamento afetará todos os aspectos da finança descentralizadas, quer envolva toques ou NFTs, toques não fundíveis ou o sistema blockchain de forma mais ampla. Por Sam, Tobin, o post de ação de 2,5 bilhões de dólares contra desenvolvedores de rede em Bitcoin pode ir a julgamento ou aparecer o primeiro e isto é independente.